Música Surgiram dinossauros e hipopótamos. As fantasias e o improviso são necessários por causa dela. A falta. O abraço dá saudade. Viver com perspectivas tão diferentes traz um turbilhão de sentimentos. E cada um enfrenta sua batalha. A chegada do coronavírus ao Brasil coincidiu com o início do meu tratamento de quimioterapia para um câncer de mama. Então, para mim, esse momento está sendo duplamente desafiador. Não é fácil conviver neste mundo sem saber o que vai acontecer no dia de amanhã. Não saber, não se reconhecer. Emoções que mexem com todos. Mexe muito com esse nosso afetivo. E com o medo. Medo da morte, medo de adoecer, medo de perda de pessoas queridas, que nós gostamos. Todos esses medos, assim, eles vêm muito para fora. E o como lidar com isso, basicamente, está muito relacionado a essa questão de o que eu vou fazer, de fato, para suprir dentro de mim essas faltas que tudo isso está gerando. Nós temos aqui construir em nós mecanismos de segurança, mecanismos de fluência emocional, que eu possa, por exemplo, expressar para as pessoas que eu amo aquilo que eu sinto, elogiar mais, falar mais da importância dessas pessoas na minha vida, ter mais clareza da importância de estar vivo, ter mais gratidão por essa vida que nós ganhamos aqui. Então, são processos desse desenvolvimento que vão fazer com que a pessoa possa lidar melhor com esse pós-pandemia, vamos dizer assim. Porque se tem uma coisa que nós podemos aprender em momentos de crise extrema, como nós estamos passando, e com certeza tem, tem mais que uma coisa que se pode aprender, mas uma das que eu gostaria de destacar é justamente que nós precisamos rever a nossa vida. Sabe? Nós precisamos olhar para tudo que a gente está vivendo e pensar assim, bom, o que eu quero de fato para mim, o que eu quero de fato para o mundo, o que eu quero de fato para as pessoas que são importantes para mim. Ninguém precisa também sofrer sozinho, né Ivan? A gente tem canais, né? E as pessoas só podem como devem, né? Pedir ajuda. E nós precisamos muito desse apoio. Então, tanto o apoio psicológico, a busca espiritual, e aí eu falo de meditação, eu falo não de uma perspectiva religiosa em si, embora perspectivas religiosas também possam ajudar, mas principalmente essa questão de autoconhecimento, de meditação da pessoa, ter esse cuidado com ela própria, né? É fundamental. Porque sofrer já é difícil, sofrer sozinho é muito mais difícil. Então, não só preciso buscar ajuda profissional, como também preciso buscar formas criativas de estar em contato com as pessoas, né? De poder me comunicar com as pessoas. E no pós-pandemia, que a gente espera que chegue o quanto antes, né? Nós precisamos também de muito cuidado para que tudo isso que dentro de nós machucou possa ser curado, possa ser cuidado. Vamos manter a fé. Que nós possamos repensar a nossa relação com o próximo, repensar a nossa noção de coletividade e de solidariedade. Tchau, tchau.